Ninguém a viu-se logo apelidado assim, por sinal que achou o direito da palavra, perceberam e sublimiram lá da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. O corpo de negrinho era tatuado de sinais, cicatriz e supremóis. Batiam o dedo da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascundos, coques e beliscões, a mesma atração que o íbio exerce para o aço. Mãos e cujos nozes dedos, como chás de fome, era mão que se descarregaria dos ruídos em sua cabeça, de passar, coisa de rir que vira calenta. A excelente Dona Inácio era a mestra na arte de judiar de crianças, vinha na escravidão por as senhoras de escravo. E daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar para o batalhão, nunca se afizeram ao rejeito novo. Essa indecência, de negro e branco, e qualquer coisinha, a polícia. Qualquer coisinha, uma mucama assada ao forno, porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de ele, porque disse, como é ruim assim há. O 13 de maio tirou lhe dar mãos o azorrado, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a negrinha em casa como remédio para as fredeses. Inocente derivativo. Ai, como ele envia, gente, uma boa roda de cocas, bem fincados. Tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda, os niques da crueldade. Cocas, mão fechada, com raiva e nós de dedos que cantam no coco do apacente. Puxões de orelha, o torcinho, despregar a concha. Bom, 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 gostoso de dar. E o a duas mãos, o sacudinho. A cama inteira dos pelicões. Do miúdinho, com a ponta da almoí. A torcida de um pico, equivalente ao rucho de ordeleiro. A esfregadeira, roda de tapas, cascudos, botapés e safanões ao longo. Divertidíssimo. A vara de marbelo, flexível e corriguante. Para do orfino, nada melhor. Era pouco, mas antes, isso do que nada. Lá de Monimano, vinha um cachimbo maior para desobstruir o fígado e matar a saudade dos bons tempos. Foi assim com aquela história do ovo quente. Não sabem? Olha, uma criada nova furtada do grado de negrinha, coisa de rir. Um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fígado. A criança não sofreu a revolta. Atirou-lhe um dos nomes com quem a mimoseava todos os dias. Peste? Espere aí, você vai ver quem é a peste. E foi contar o caso ao patroa. Dona Inácio estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua carne dominou-se. Eu curo ela. Disse. E desentadão do trono das banhas, foi para a cozinha. Qual perdeu o choque na rovada saias. Traga o ovo. Veio o ovo. Dona Inácio, mesmo como a água ferveu. E de mãos a cinta, gozando-se da prelimação da tortura. Focou de belos minutos, à espera. Seus olhos contentes envolviam a místia inteira. Esquim, encolhidinha ao ponto, aguardava tremo, alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou ao ponto, a boa senhora chamou. Venha cá. E Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Negrinha abriu a boca, calma o cu e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo. Pisasse. A boca da pequena. E antes que o rúdico saísse, só suas mãos abornaçaram até que o ovo arrefecesse. Negrinha olhou surdamente pelo nariz. Esperneou. Mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois. Diga nome feios aos mais velhos outra vez. Ouviu? Peste. Que a virtuosa dama voltou com o dente da vida para o trono. Afim de receber o vigário que chegava. Ah, Monsenhor, não se pode ser boa nesta vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha de cesárea. Mas que trabalheiro me dá. A caridade é a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora. Rambordou o padre. Sim, mas cansa. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente. Ainda é o que vale. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia, duas sobrinhas suas. E que novas, tantas meninas boas. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia, duas sobrinhas suas. Pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. Do seu canto, na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa, como dois anjos do céu. Alegres, pulsando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos, Negrinha olhou imediatamente para a senhora. Certo de vê-la armada, para desferir contra os anjos, invasores. Corraia num castigo tremendo, mas abriu a boca. Assim, a riria-se também. Que? Pois não era crime brincar. Estaria tudo mudado, e fim do seu inferno. E aberto o céu, no enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil. Fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Peliscou no umbigo, e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias. Já está ao seu lugar, bestinho. Não se enxerga? Lágrimas dolorosas. Menos de dor física do que de angústia moral. Sofrimento novo que se via para esse real já conhecidos. A triste criança, o corujou-se no cantinho de sempre. Quem é, titia? Perguntou uma das meninas, curiosa. Quem é, sir? Disse a tia, um suspiro de vítima. Uma caridade minha. Não me corrijo. Vivo criando essas obras de Deus. Uma órfã. Mas brinque, fininhas. A casa é grande. Brinque por aí fora. Brinque. Brincar. Como seria bom brincar? Refletiu com suas lágrimas no canto a dolorosa martirizinha. Que até ali só brincar de imaginação com o corpo. Chegaram as malas. Logo... Meus brinquedos. Reclamaram as duas meninas. Uma criada. A brinquedos. E tirou os brinquedos. Que maravilha. Um cavalo de pau. Negrinha arregalava os olhos. Nunca imaginaram coisas tão galantes. O cavalinho. E mais. O que é aquilo? Uma criança de cabelos amarelos. Que falava mamã. Que dormia. Era de êxtase mulher de negrinha. Nunca vira uma boneca. E nem sequer sabia o nome desse pequeno. Mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou. Estasiada. E dominada pelo nervo. No momento em que a senhora saiu da sala a privilegiar sobre a arrumação das meninas. Negrinha esqueceu o velhiscão. Ovo quente. Tudo. E aproximou-se da criatura de louça. Olhou com olhos um assombrado encanto. Sem jeito. Sem ânimo de regala. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Repetiu a negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as finalas de tanta ingenuidade. Como é boba. Disseram. E você? Como se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso. Mas vendo que o êxtase da bombinha perdonava, disseram. Apresentando-lhe a boneca. Pegue. Negrinha olhou para os lados. A sabiá com o coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus. Seria possível? Depois pegou a boneca e muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados redanços de olhos para a porta. Fora de si, literalmente. Era como se penetraram no céu. E os anotação e os anotação. E o filho de anjo que tivesse quebrado nesse local. Tamanho foi sorriso. Tamanho foi sorriso que não viu chegar a patroa. Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido. Passando-lhe no relance pela cabeça a imagem que houve o quente e a hipótese de castigos ainda piores. Que incursíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais desesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ela ouviu, doces da vida. Vão todas brincar no jardim. E vai você também. Mas beija lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa. Olhos ainda de susto e terror. Mas não viu mais a fera antiga. Compreendeu vagamente e sorriu. Se alguma vez a gratidão sorriu da vida, foi naquela surrada carinha. Faria a hora da condição, mas a alma da criança é a mesma. Da princesinha e da mentira. E para ambos, é a boneca o supremo em dele. Dá a natureza a dois momentos divinos na vida da mulher. O momento da boneca, preparatório. E o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Divina eclosão. Surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava. Afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevado à altura de uma mente humana. Cessaram de ser coisa. Edoravante, seria impossível viver na vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi. E essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas. Levantam-se, levando por cima a boneca. E a luz que tinha nos olhos. Traziam-se agora. Nos estávamos juntos. Se esmarremos. Aquele dezembro de férias. Dominosa rajada de céu e trevas. Adentra de seu doloroso inferno. Envenenada. Brincaram ao som do jardim. Brincaram. Acalentaram-se seguidos. A linda boqueca com boneca louro. Tão boa. Tão quieta. A de ser mamã. Acerrada só para dormir. Vivera realizando sonhos de imaginação. Desabrochada e sentia alma. Morreu. Na esteirinha roda. Abandonada de burros. Como gatos que moram. Jamais, entretanto. Ninguém morreu com maior beleza. O deprindo quando ia um monte de bonecas. Todas louras. De olhos das luzes. E tiranjos. E bonecas e anjos. Remunhavam-lhe em torno. Numa farândola do céu. Sentia-se agarrado para aquelas mãozinhas de louça. Abraçada. Rodou piada. Veio a tortura. Uma nerva envolveu tudo. E tudo regirou em seguida. Confusamente. Um disco. Ressoaram vozes apagadas. Longe. Pela última vez o corpo lhe apareceu. De boca aberta. Mas. Imóvel. Sem rufar as asas. Foi se apagando. O vermelho da corrente desmaiou. E tudo esvaiou em trevas. Depois. Vala comum. Aderrapa pouco indiferença. Aquela carnezinha de terceira. Uma miséria. Trinta quilos mal pesados. E de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cómica. Na memória das meninas ricas. Lembra-te daquela bobinha da titia? Que nunca vira beca? Outra de saudade. No nó dos dedos da dona Inácia. Como era boa para o Croc. Obrigado.